Pô, o que que... O mundo tá perdido. Não, o mundo tá perdido não. As pessoas estão perdidas. O mundo não tem nada a ver com isso. Como é que a pessoa faz isso, cara? Fala, Crack Neto. Tamo começando mais um Tudo Menos Gó. Você que é um cara especialista e que lê tudo. Quase tudo. Quase, tá por dentro de quase todas as notícias que estão acontecendo. Na verdade, eu fiquei muito chateado quando a tal de Fly, que é influenciadora. Não sei se é do Big Brother. Foi do Big Brother. Não sei se é da onde... Pô, ela teve a capacidade de pegar um livro do Jorge... Orwell. Cortar o livro e colocar um celular pra dar de presente. Nós estamos fazendo uma campanha aqui pra nós darmos livro... Isso. ...pras crianças da favela, da comunidade, melhor dizendo. Ela cortou o livro, pelo amor de Deus. E isso é a maior vergonha de cultura, de... Pô, como é que... E aí não vem com desculpa depois. Ai, que não sei o que eu li... Pô, me desculpe. O mundo tá perdido. O mundo não, as pessoas. E aí você que patrocina ela, é melhor você patrocina ela do que um trouxa igual eu, que faça biblioteca. Aliás, aproveitando, quem quiser e puder doar livros, Rua Radiantes número 13. Pode mandar livro aqui que o Crack Neto tá fazendo uma biblioteca. E a gente tem mais, aí o pessoal vem mandando bastante aqui na Band. Não preciso de celular. É, celular... Não preciso de ouro, não preciso de p*** nenhuma. Eu quero livro só. Mas é assim, ó. Universo, sexo alarga a vagina? Fala de Ludmilla é falso e soa machista, dizem médicas. Ela tava conversando num bate-papo descontraído com... Tá vendo? E aí... Tá vendo como que é o lado... Às vezes tá brincando... Não, não, não brincando. O que ela falou, ela falou. Ela é responsável por isso. Quando ela coloca isso, primeiro, é uma falta de identidade dela, uma falta de inteligência, uma falta de respeito com as mulheres. E aí, quando alguém entra na mídia social e é racista com ela, eu já defendi ela várias vezes por isso. Aí quando ela fala que isso acontece e os médicos vêm e dão no meio dela... Mostra a ignorância de uma pessoa que luta por uma causa legal, certo? Uma causa bonita, né? E aí fala uma barbaridade dessa. A América Airlines suspende álcool a mordo após confusões... Já tá tendo muitas confusões. Eu também criei confusões na época que eu jogava, porque quando você bebe uma cerveja ou um uísque, corresponde a três doses, por causa da altitude. Então, um cara que bebeu três uísque, ele bebeu seis ou nove nozes, o que representa. Então, você coloca... Eu, por exemplo, fui pra Ceúl, eu fiquei quatro vezes bíbedo. É, imagina, porque é longe, né? Eu tomei quatro porre. É longe? Entendeu? Aí você quer pegar o carrinho da comissária, você quer pegar o uísque, você quer pegar tudo. Então, por que ter... A TVS, é? Pô, aí você dá camisa pros comissários, tudo, faz amizade, dependendo. E aí, o que a América Airlines está fazendo, eu acho que todos deveriam fazer. Ó, próximo, uma grande notícia aí, ó. Michael Jordan doa um pouco mais de cinco milhões para ajudar na formação de alunos negros. É, dá um milhão de dólares, né? Ainda tem esperança no mundo. E eu acho que não é só isso, né? Talvez seja muito mais. O Curry faz isso, o Lebron faz... O Lebron... O Lebron, James. O que o Lebron faz é uma coisa impressionante, cara. O que o Raí faz com o gol de letra, ele faz muito antes de todos esses caras. Não escolheu nada, né? É, o Raí faz antes de todos esses caras. É verdade, o gol de letra já existe. Pô, há mais de 30 anos. É verdade. Há mais de 30. O Raí é um exemplo pra isso. Independentemente das críticas que eu fiz ao Raí como dirigente, ele é um moço. E quando você tem essas pessoas fazendo isso, isso é legal, porque elas comovem as outras pessoas, entendeu? Aí não precisa ter dinheiro. Bom, na sua casa você tem roupa que tá velha pra você. Mas pra muitas pessoas essa roupa vai ser legal. Quantos cobertores a gente tem dentro de casa? Quantos tênis eu tenho dentro de casa? Jornal Esca. Professor de escola católica se esquece de desligar a câmera após aula e é flagrado. Beijo. do seio da esposa. Ele é professor... De uma escola. Ele tava dando aula de física dele e acabou a aula. Ao invés dele desconectar... A mulher veio de chutiã ali, né? A mulher veio perto dele e tal, era pra desconectar e ele esqueceu. Alunos entre 16 e 17 anos, os moleques tão voando nessa fase, hein, meu? O moleque tá com p*** esse tamanho. Os moleques tudo bateram p*** na hora disso aí. Ó, é certeza. Cara, você quer que eu fale o quê disso? É que esse negócio de internet é complicado, né? Pra quem se perde, a gente vê cada coisa aí, né? Cara, mas tem muita gente... Né? Esses negócios de... Não, não é, porque às vezes o cara acha que desligou, né, Bosco? É. E aí fica ligado, né? Porque não sei, eu também não sou muito bom nisso aí. Nicole Balls descobre que plantou muda de plástico. Você sabe o que é a Nicole Balls? Ah, ela... O que é o Cigal? Trabalha aqui, na banho. Ela sempre foi uma menina maravilhosa com a gente. Ela sempre tratou a gente com muito respeito, com muito... Ela sempre foi legal aqui, cara. A gente... Eu já fiz evento com ela e com o marido dela. É, mas ela plantou uma muda de plástico. Achou que era de verdade. Hoje uma coisa dessa viraliza tanto... É. E eu, Zé Ferreira Neto, tenho lembrado as coisas que eu não acredito. Entendi. Isso é uma coisa que não me deixa... Nossa, que c******, 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 como é que pode, não sei o quê, não sei o quê. Primeiro ela tá mostrando a planta, pô, vestida como se ela tivesse ido numa... Num baile de gala. É, vestidinha. Né? Então, será que é verdade? Pai distraído registra nome das duas filhas... O mesmo nome com as duas filhas em Minas Gerais. Você viu essa notícia, não? Não. Ele tem que ter a primeira. Vai sair em duas filhas com o mesmo nome, mas ele pode mudar. Não, mas é que ele errou. Ele tava tão... Diz ele agora. Mas ele pode mudar. Depois ele mudou, mas foi registrado, ele só percebeu depois. Como que chama a mais velha? A mais velha chama Nina. Nina? Isso. Aí quando foi registrar a pequenininha, que tinha acabado de nascer, que era pra ser Mia, registrou Nina. O mesmo nome e sobrenome, igualzinho. Foi. Aí depois se ligou. Isso aconteceu em Nova Lima, Minas Gerais. Talvez o cara do cartório pudesse ter ajudado, né? Apesar que Nova Lima é uma cidade grande, né? É, na verdade você... Tem muitos nomes que você quer dar. Não teve o cara lá que quis colocar o nome do Corinthians, a identidade. Não deixaram, né? Não deixaram, mas depois colocou. Não dá pra ter duas filhas ou dois filhos com o mesmo nome, assim. Você pode... Tem muita gente que tem, hein? João Pedro e João Carlos. É. Mulher da nota falsa de 100 reais. Pra comprar dois. Pra comprar doze de menino. Ah, que isso, cara. Quem que é o menino? A gente tem a história boa do Jordan. Compensação. Isso só aconteceu em Jundiaí. Menino de 13 anos tava... Procura ele, Cascal. Tava vendendo doze que a mãe fazia. Procura ele. A gente compra tudo dele. E ele foi descoberto porque ele foi usar... É trufas, olha lá. E gasta uma grana pra fazer trufas. E ele foi usar esses 100 reais pra comprar matéria-prima pra mãe fazer mais. É capaz dos caras prenderem ele. Não, e a polícia... E foi chamado tudo. Aí que ele explicou e tal. E aí ele falou que uma mulher pegou... Mas dá pra ver que o dinheiro é tudo torto, né? Mal feita. E aí passa aquela risca, aquele amarelo ali. É pra você ver se é verdadeira ou falsa, entendeu? Aí você vê o contraste de gente que faz o bem. Então, mas só que é o seguinte. Talvez com uma coisa como essa, as pessoas que vão estar em volta podem ajudá-la de uma outra forma, entendeu? Com certeza. De uma filha da p*** como essa. E ela foi presa? Não acharam ela. Então, gozado. Mas dá pra achar, né? Sabe como dá pra achar? Você vê a hora que foi, a câmera onde que tava, onde que tá e vê quem que é a mulher. E vai lá porque ela, pelo menos ela tava com uma nota falsa. E aí ela tem que falar de onde que veio essa nota falsa. Eu espero que as autoridades de Jundiaí aí falam uma providência. Agora o moleque, ele vem em contato com o moleque que eu compro um mil real de trufas dele lá. Então é isso aí, ó. Ficamos aqui. Se inscreve. Não deixa de se inscrever no canal youtube.com.br Crack Neto 10. Semana que vem a gente volta. Quando você rasga um livro pra colocar um celular, uma bosta disso aqui, uma merda disso aqui. Isso aqui a gente é viciado nessa c*** aqui. Agora bota o celular e aí a criança que tá do lado fala assim, é um celular, é um celular. Não é livro. Eu também é viciado. Eu lanjo.